Não aparece? Não aparece? Não, estou falando aqui. Olá, amigos que acompanham o Informe Blumenau, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, muito boa noite a todos. Estamos começando a nossa primeira transmissão ao vivo nesses tempos de pandemia. Você que está acostumado com a programação da TV Informe, o Conversa na Rede, o Informe Blumenau Entrevista, o Esporte na Rede, nós demoramos para começar a fazer transmissões ao vivo, por questões meramente pessoais, de organização minha mesmo, mas agora a ideia, a partir de agora, é fazer transmissões rotineiras durante as semanas, talvez uma, com certeza, ou talvez duas assuntos, é que não faltam. Política, que é o foco do Informe Blumenau, está bombando. Aqui em Blumenau, as pessoas evitam falar claramente em eleição, mas a eleição municipal e os bastidores estão muito vivos aí no dia a dia do Blumenauense, por mais que as pessoas evitem falar por conta do coronavírus. E no Estado, hein? Hoje, essa decisão bombástica do governo do Estado, fazendo que a denúncia que está envolvendo a compra de respiradores vá para o Superior Tribunal de Justiça, indicando que o governador Carlos Moisés é um dos investigados nessa operação, ali dominou os focos da política aqui em Santa Catarina, e no governo federal, nem se fala, o governo federal acharam finalmente o Queiroz e todas as repercussões, os desdobramentos dessa situação envolvendo a família Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro. Mas o assunto dessa nossa primeira live não podia ser mais oportuno. É saúde mental em tempos de pandemia. Para isso, nós vamos convidar aqui o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa, ele que tem vários créditos para a gente colocar no currículo, mas vamos colocar o mais atual, que ele que é coordenador da política de prevenção da automutilação e suicídio da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Blumenau. Antônio, muito legal te receber, a gente já se conhece de longa data, tricolor, sangue bom gremista que nem eu, também apaixonado pela política, muito legal te receber aqui na nossa primeira transmissão. Muito obrigado, Alexandre, e a todos os internautas e aqueles que acompanham a página, o site, o Facebook do Informe Blumenau. É verdade, o sangue que corre aqui é vermelho, mas a consciência é azul. É verdade, é verdade. Eu e Antônio temos essa afinidade futebolística. Antônio, lembrando para que você que está nos acompanhando, para que curta, para que compartilhe e principalmente para que ajude a fazer esse programa, participe com a gente desse programa, mande a sua... Como é que você está vivendo esses tempos de pandemia? Quais são as dificuldades que você está encontrando? Quais são as virtudes que você encontra para superar esses dias tão estranhos, tão diferentes na nossa vida? Ajude a gente a fazer esse programa. A ideia dessa live, a gente estava definindo quanto tempo ela deveria ter, a gente falou, bom, vai ser 30 minutos, uma hora, também vai depender muito da dinâmica e da contribuição que vocês tenham a dar. Não se acanhem, vai lá, participe, comente lá, que o Antônio Gomes da Rosa vai nos ajudar a entender esse contexto que nós estamos vivendo. Antônio, eu me lembro que você participou ativamente em algumas discussões em outros momentos difíceis de Santa Catarina, de Blumenau e até do país, por exemplo. Em 2008, você fez um trabalho bastante importante aí também de ajudar toda a população de Blumenau naquele período traumático, naquele período diferente. A mesma coisa, eu me lembro, no incêndio da boate Kiss, você também fez um trabalho de ajuda das famílias, das pessoas que estavam envolvidas, dos profissionais. É possível fazer um paralelo dessas duas situações com que a gente está vivendo agora? Então, é verdade. Eu participo de um programa de ajuda humanitária em psicologia e este programa tem a coordenação técnica da doutora Ana Maria Zampieri, de São Paulo, e a equipe, que são profissionais de várias partes do país, fazem esta composição. Nós vamos, Alexandre, ao encontro de vítimas e de pessoas que sofreram tragédias, desastres, que estão vivendo uma emergência de alguma forma. Logo após, evidentemente, o alojamento físico, alocações dessas pessoas. A gente faz um trabalho de prevenção a estresse pós-traumático. Esse grupo nasce justamente aqui em Blumenau, quando daquela tragédia em 2008, no final, que teve muitos desmoronamentos em todo o Vale do Itajaí como protagonista, e vem a equipe trazida pela doutora Ana de São Paulo, e começamos a capacitar, então, aqui em Blumenau, e depois surgiu este grupo apadrinhado pelo Rotary de São Paulo, Rotary Butantan, a fim de que, aonde tivesse tornados enchentes, desmoronamentos, quedas de aviões, o incêndio da Boate Kiss, inclusive, né, nós pudéssemos estar lá. E assim a gente vem fazendo que a gente vai, atende as pessoas e também capacita os profissionais. A tua pergunta é se tem paralelo, né? Se acontece, neste momento, algo semelhante. É como traçar o paralelo, que a gente está acostumado com desastres climáticos, se bem que não igual aqui de 2008, incêndio, infelizmente, fazem parte da rotina do mundo, mas esse inimigo aí é uma coisa absolutamente nova. Isto, este é um momento ímpar para a nossa geração. Nós já passamos por várias tragédias, muita gente passou por enchentes, acidentes onde a família toda foi vitimizada, os acidentes de aviões que nós acompanhamos nas últimas duas décadas, tragédias por conta das águas e do fogo e do vento, né? E a própria terra, nós tivemos no Haiti, né, tivemos esses terremotos. Agora, quando nós falamos de um, de uma epidemia, nós estamos falando de uma tragédia biológica, né? Então, é uma catástrofe biológica e que ela espalha para todo o planeta Terra. Nós não estamos vivendo uma epidemia de leptospirose em tal região, em tal município, ou se foi, né, ou outras epidemias, como do sarampo. Nós estamos vivendo uma pandemia, esta situação do vírus, toma o planeta todinho. Isto traz um apelo mais forte de sentimentos variados. Quando a tragédia está localizada, o fenômeno é externo, identificado, nós temos como trabalhar melhor as questões de compaixões e de atenção. Como, neste caso, nós estamos vivendo uma tragédia epidemiológica, né, é um vírus, é uma tragédia biológica, e ela toma todo o planeta, nós não identificamos e nós temos, então, por necessidade, buscar culpados e justificativas, aonde nós abrimos a atenção ao cuidado da vítima para muitos, muitos, muitos devaneios que vão além do, da nossa capacidade técnica, médica, biológica, farmacêutica, psicológica, fisioterapêutica, de dar naquela, naquele momento, naquela emergência, a atenção. Então, o que difere? Difere, sim, um é focado, nós temos uma compaixão, são aqueles ali que estão sofrendo. Agora não, agora nós estamos vulneráveis também e eu não aceito essa vulnerabilidade. Então, eu transformo essa pandemia em uma pandemia, vamos dizer assim, menos favorável à atenção, ao cuidado, ao zelo pela recuperação. Antônio, vamos lá, quero fazer cumprimentar algumas pessoas, o Aldir Brizola já está com a gente, o vereador Adriano Pereira, grande psicólogo Antônio, obrigado Adriano, obrigado Aldir Brizola, lembrando que a gente quer sua participação, quer que vocês comentem com a gente, tirem suas dúvidas, aproveitem para fazer questionamentos com o psicólogo, psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa, relatem as suas experiências, eu imagino que cada um tenha uma experiência absolutamente particular, absolutamente diferenciada, é isso que a gente quer ouvir, certamente vai enriquecer o nosso debate. Antônio, eu queria falar sobre viver confinado, foi essa a recomendação que a gente recebeu desde o começo e ainda estamos recebendo, e aí algumas provocações que eu vou falar sem nenhum cunho científico é, bom, que muita gente diz que eu queria ter mais tempo para minha família, eu queria ter mais tempo para meus filhos, eu queria ter mais tempo para minha mulher, queria ter mais tempo para meu marido, meus avós e tal, e aí você se viu com esse tempo todo, né, se deparou com esse tempo todo e a gente tem visto aí também uma série de desajustes, desarranjos familiares nesse contexto. Eu queria que você falasse sobre essas questões do confinamento, quais são os sentimentos que eles geram, quais são as patologias e os receios que eles geram. Também parabenizando, cumprimentando o Ivo, Ivo Digma, meu grande amigo, que está parabenizando pela live, assunto muito interessante, o Ivo que vai fazer uma live comigo, com o doutor Cedra Wolf, amanhã, uma hora da tarde, terça-feira, falando sobre um outro assunto também bastante importante, que é a democracia participativa versus democracia representativa. Antônio, e aí? Aham. Então, tu trazias a questão do confinamento. Nosso cérebro, o nosso psiquismo, em tese geral, ele é feito para a troca, para o relacionamento, né? Nós não conseguimos ver, entender o ser humano sem relações. Aliás, ele não existiria, né? E se quiserem pensar, o próprio Deus fez imediatamente a segunda pessoa, para que fosse possível viverem mais, procriar e criar suas comunidades. Também ele disse que aonde estivesse dois ou mais, ali ele estaria. Isso, trazendo para a psicologia, funciona da mesma forma. Nós nós nos transformamos em pessoa por causa do outro, daquilo que está fora. O momento político, econômico, cultural, social, o clima afetivo, o ambiente emocional, tudo isso a gente chama de matriz de identidade e vai formando e constituindo a nossa personalidade, a partir do momento que nascemos. Nós vamos, então, internalizando crenças, experiências, interpretações em todo esse contexto e vamos virando uma pessoa, falando o idioma de onde nascemos, porque o idioma não vem no sangue. Se eu nascer no Brasil, for criado no Japão, vou, não vou falar português se não me ensinarem, porque não tem DNA, não tem genética no sangue do idioma português. Eu preciso aprender. Então, por conta desta necessidade, desta característica natural do ser humano necessitar do fora do outro, também para se transformar em alguém, nós necessitamos estar em contatos e com vida social e afetiva. No momento do confinamento, nós temos interditado, nós temos impedido a nossa maior graça, que é a liberdade de sermos e nos relacionarmos. Aí, nós começamos a criar derivativos de doença mental, transtorno mental, distúrbio mental e danificações emocionais. Então, o confinamento, Alexandre, ele traz, ele danifica o nosso aparelho psicológico, ele sensibiliza e nos torna vulneráveis nas nossas características psicológicas e emocionais. Consequentemente, o que que ele faz? Ele joga situações conflituosas nas relações, aonde eu não suporto mais, aonde os limites passam a ser por demais ostensivos. E eu tenho que ficar pulando muros, porque os limites não são mais linhas, são paredões. Assim é o humano. Então, o confinamento, é importante que a gente aceite que é uma situação disruptiva, o confinamento necessário que nós precisamos para este momento, porque se não houver esse distanciamento físico, o cuidado do confinamento, nós vamos fazer com que muitos dos nossos amores morram. Aqueles todos que tu chama de amor irão morrer se tu não te confinar, se tu não te distanciar fisicamente, porque o vírus, o vírus não respeita pensamento positivo, o vírus não respeita nenhum tipo de corpo fechado. Uma vez encontrando-se com ele, ele vai te invadir. O confinamento, ele é imposto, ele não é voluntário. Por mais que eu, educado, disciplinado e com consciência, faça o confinamento, ainda assim, eu sofrerei com este comportamento. O confinamento é bem sério, é bem grave. É por isso que nós estamos o tempo todo dizendo para as pessoas, calma, vai passar. Quando a gente diz calma, vai passar, nós estamos querendo dizer que aceite agora o confinamento. Mas, daí vem o segundo ponto que tu trazes na tua intervenção aí, que é o que aparece com esse confinamento. É disso, né, que nós vamos falar agora, então? Olha, tá começando a rodar um monte de perguntas, então vou tentar priorizar eles, eu também tenho uma lista grande aqui. Também mandar um grande abraço ao doutor César Wolf, que também tá nos assistindo. É o Ivo, daqui a pouco eu coloco a pergunta do Ivo Dickmann, mas ele lembra que nunca tínhamos tempo e agora muitas pessoas não se aguentam mais. Eu vou, o Marco Antônio André também tá com a gente, o Carlos Eduardo Veloso, o Fernando Krieger, meu fiel escudeiro, vou tentar colocar as falas dele. O Fernando pergunta o seguinte pra ti, como a psique lida com a possibilidade iminente da morte, com a possibilidade iminente de contágio? Bom, vou tentar ser didático e não aprofundar, mas ser bem objetivo. Começamos negando. O nosso psiquismo, originalmente, né, ele nega a nossa morte e nós contraditoriamente dizemos o quê? Ah, o que há de mais natural é de que eu vou morrer. A gente não diz eu, a gente diz que a gente vai morrer, a gente joga pro universo. Pois é, é verdade, tu vais partir daqui a qualquer momento, mas o teu psiquismo só deixa tu ficar num blá 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 de que vais partir daqui. Tu juras que és eterno por tudo que tu estás fazendo hoje. Todos os males e os bens que tu estás fazendo hoje é por conta da continuidade da tua vida. tu jantaste pra introduzir energia, a química, através do alimento, porque tu juras que tu vai dormir e acordar vivo amanhã. Então, o nosso psiquismo, pra não entrar nas questões filosóficas, mas fundamentarmos pela praxis humana, o nosso psiquismo nos protege de sentirmos a nossa própria morte. E por isso, nós também arriscamos sair, por exemplo, sem máscara e querer logo nos relacionarmos ou no trabalho com as outras pessoas, porque nós entendemos que é prioridade o meu trabalho e o meu salário, porque a minha vida já está garantida. Entende? Eu não tenho que preservar, ela está garantida, o que eu tenho que ganhar e preservar é o meu salário. Então, psiquismo humano, pergunta do Fernando, né? Psiquismo humano, ele consegue negar a própria morte, ele não te permite senti-la, ele só deixa tu racionalizar, que sim, é verdade, tu vais morrer. Não, mas esse tu vais morrer fica só aqui, né? Aqui. Agora, na parte frontal, mas é lá no reptiliano mesmo que a coisa funciona. A gente vai morrer e o psiquismo nos protege dessa sensação. Então, quando nós chegamos nesse momento da pandemia, nós fazemos muitas das aberrações, quanto mais negamos o nosso psiquismo, as nossas emoções e os nossos sentimentos. mais ou menos dessa forma. O Carlos Eduardo Veloso pergunta, maravilha, o Carlos Eduardo Veloso pergunta para o amigo Antônio Gomes da Rosa, o que é preciso fazer para passarmos sem dano emocional com toda essa pandemia, polarização política e controle da ansiedade? O Ivo faz essa pergunta. Como lidar com essa ansiedade nesse período de reclusão? Então, a ansiedade é o principal sentimento, Antônio? Oi? A ansiedade é o principal sentimento que a gente tem? Então, uma vez que nós estamos ameaçados, muito obrigado ao Veloso e ao Ivo, uma vez que nós estamos ameaçados, porque querendo ou não, nós estamos. Nós estamos vulnerabilizados, por quê? Porque não temos controle, isso está externo à nossa condição e capacidade de controlar, né? Ameaçados, nós sentimos medo, nós podemos negá-lo, mas vamos sentir, porque nós temos uma incerteza, nós temos uma dúvida, nós temos uma fragilidade do controle, né? Então, essa incerteza gera ansiedade, porque eu tenho uma espera pelo que virá e o que vai acontecer comigo, ou com o país, ou enfim, com alguém que eu estou vendo, tá? Então, a ansiedade é um item, aqui sim, protagonizante. Daí, vamos juntar essa questão da ansiedade, né? Que o Ivo traz para nós e com o Carlos Veloso trouxe também, dar conta dessas situações, três aspectos aí que o Carlos trouxe, né? Bom, primeiro assim, a ansiedade. O que temos de mais concreto é que precisamos permanecer em nós. Eu preciso saber se eu estou dentro de uma aflição por conta da minha característica de personalidade ou por causa do fenômeno que está me invadindo, este fenômeno agora. Das duas formas. A primeira, a pessoa já deve estar com medicação e já faz seu tratamento com psicólogo. A segunda, que é as danificações, depois eu vou dizer como se danificar menos, que é as danificações que a pandemia traz. Ela traz, inevitavelmente, as situações para nós, dentro da nossa impotência, de negação, de raiva, né? Revolta, medo, ansiedade, tristeza, depressão, pavor, são sentimentos possíveis. A gente aconselha que se treine uma respiração, né? Aqui é uma questão terapêutica que se trabalha no estresse pós-traumático em tragédias. Nós precisamos ativar paralelo ao sistema nervoso autônomo simpático, o parasimpático. E como se faz? Uma respiração, puxando o ar pelo nariz, enchendo a barriga, trancando um pouquinho. Isso, Alexandre, vamos lá. Puxa o ar, mais ou menos, contando até quatro, tranca e solta contando até oito, tá? Pelo nariz e pela boca. Aí dá um vaziozinho, faz novamente, puxando até quatro, tranca e solta novamente. Aí nós estamos, então, fazendo um jogo do parasimpático com simpático, que é para, naturalmente, nosso organismo se tranquilizar, se acalmar, tá? Isso é necessário. Isso é apenas um item bem terapêutico rápido. Nesse mesmo momento, a pessoa, a pessoa que tá fazendo isso, deve estar jogando para si algumas crenças que digam que isso vai passar, que ela não está sozinha, que ela não controla isso, mas que ela tem os seus outros familiares, as outras pessoas que também estão com ela. É importante que ela joga um pensamento para uma rede, para um continente de apoio, de afeto, de relacionamentos. O Carlos perguntava se tem como se danificar menos, ou até não se danificar, né? Bom, veja que o próprio Jesus, ele traz para nós experiências de danificações, de sentimentos raivosos, mas que com a resiliência dele, imediatamente, ele se recompõe e segue na missão. Nós não temos, muitas vezes, essa condição de nos recompormos imediatamente ao dano, a um desses sentimentos que eu falei, quando invadidos, quando desencadeados. temos, então nós vamos ter um pequeno dano, tá? Então é quase que inevitável, Carlos, nós não termos, né? De alguma maneira, nos danificados. Ou por um pouco de ansiedade, ou por um pouco de medo, ou de raiva, né? Ou de negação, ou de revolta, tá? O que cabe neste instante, então? É eu aceitar que eu não tenho controle, a perfeição, pra controlar o meu psiquismo e as minhas emoções, e que eu não tenho controle externo do fenômeno da pandemia, que é o vírus. Aí, eu me recolho e eu busco as minhas forças, essa respiração, as orações, pessoas espiritualistas que desenvolvem-se mais espiritualmente, não religiosamente, espiritualmente, são as pessoas que conseguem meditar, que conseguem falar com o seu ser superior, com a sua natureza, né? De supremacia, de alguma divindade, e aí essas pessoas se apoiam na possibilidade de que vai haver um depois, não termina aqui, não é o fim. Então, mais ou menos, esse é o processo do que o Ivo Dickmann e o Carlos Veloso convidam nós pra conversarmos, né? Vamos lá, eu queria mandar um abraço ao doutor Rodrigo Novelli, ele que é coordenador da Comissão de Segurança Pública da OAB aqui de Blumenau, parabenizando pela abordagem, né, cumprimentando nós dois. Ao nosso também, gente boa, Oscar Cazico Grotman, ele fala que antes da pandemia, quando eu ainda estava na Secretaria de Desenvolvimento Social, o Toninho estava lá junto com o Glauco Spindola, sugeriram um evento para os nossos servidores, cuidando de quem cuida, agora mais ainda precisamos pensar nisso e isso, sem dúvida, os profissionais da área de saúde, os profissionais da área de assistência social, eles merecem todo o nosso respeito e principalmente o nosso cuidado. Então, eu queria trazer outros fatos aqui para a nossa conversa, vamos lá. Uma das situações absolutamente novas e eu posso falar de cadeira é a questão de a gente dar conta da educação dos nossos filhos. Se tem alguma coisa boa, alguma coisa boa nesse processo todo de pandemia, é o reconhecimento e a valorização do trabalho dos profissionais da educação. Isso merece todo esse reconhecimento, porque eu acho que está todo mundo que é pai, que é mãe, está enlouquecido tendo que dar conta das atividades escolares nesses tempos de pandemia. E lembrando que aqui, por exemplo, a Prefeitura de Blumenau está disponibilizando plataformas, é um mecanismo muito legal, estão tentando fazer, mas está todo mundo aprendendo. Pais que não sabem como fazer e professores também estão aprendendo com a tecnologia e tem sido um esforço bastante bacana. Mas o que a gente percebe, aí eu vou falar por mim, é que às vezes a gente tem uma certa impotência, porque a gente não consegue dar conta, as coisas não fluem na velocidade, até porque a gente estava acostumado a fazer um dever de casa, uma tarefa, um reforço, mas não estava acostumado a dar conta, né, das demandas diárias de uma escola, a fazer com que as nossas crianças pensam. E aí gera, eu acho que é um dos sentimentos que o confinamento, que é uma palavra horrorosa, diga-se de passagem, né, Antônio, a palavra tenebrosa, digamos assim, uma das sentimentos que tem é da impotência, nesse sentido que a gente não consegue dar conta de algumas coisas. Então, a questão da educação, que foi pega surpreendentemente, né, quando que nós imaginávamos, bom, essa situação na nossa vida, né, a gente estava vindo e de repente cai no barranco. É preciso duas questões aqui que me ocorrem agora, tá? Responsabilidade e tolerância. Nós vamos ter que desenvolver muito a responsabilidade e a tolerância em se falando de educação. Desde das instituições escolares, do governo, Ministério de Educação, quanto dos pais em casa com esses seus filhos, essas crianças. Vamos imaginar uma criança com seis aninhos, aprendendo, se alfabetizando, o que, neste momento em que ela também está sem entender o que está se passando. E ela, por mais que não manifeste todos esses sentimentos expressamente que o adulto manifesta, ela também está dentro de um quadro diferenciado da naturalidade. Como nós vamos obrigar essa criança a se alfabetizar? Olha o que eu disse, obrigar. Porque se os pais insistirem em que essa criança se alfabetizem através da EAD, né, da educação à distância agora, das aulas online, não é nem educação à distância, nós estamos apenas com aulas online, né? Nós vamos criar um pavor nesses pais, porque tem umas questõezinhas lá que se perguntam no segundo aninho, no terceiro aninho, que nós já não conseguimos, às vezes, acompanhar de novo. É, quanto, não sei o que, que vai lá e qual é a parte, não. Tudo isso fica mais difícil para os pais, a língua portuguesa também, os idiomas, né? Tem quantos pais que não sabem dizer, né, good time, good morning, buenos dias e tal, e aí tem que ir lá falar o idioma com o filho na aula. Quer dizer, eles vão ficando o quê? Eles vão ficando irritados, eles vão ficando agressivos, porque é uma situação externa que, mais uma vez, vem lhes fazer pressão. Então, quando eu digo, responsabilidade com tolerância, primeiro, entenda que não é agora e neste momento que tem que se dar conta disso. Tem que ir se dando conta disso, mas não se tem que dar conta disso. A expressão é diferente. Eu permito-me, eu me permito ir ensinando o filho e ir aprendendo com ele, mas eu não me obrigo e não obrigo este filho. Nós precisamos ter o segundo aspecto aqui, responsabilidade, que é a disciplina. Tem horários, tem como entrar em contato com o professor online, através do e-mail, do UATS, que entra no segundo aspecto, que é responsabilidade. Então, e se tratando dos filhos, vamos pegar mais leve, porque os pais estão apavorados com a fantasia de que vão perder os empregos, de que o salário vai baixar, de que o país vai passar uma grande crise maior do que já está passando. Quer dizer, são muitas pressões, tem que pagar energia elétrica, tem que botar comida em casa, não pode sair na rua. O tal do confinamento, né, que é o outro troço que apavora muito. Confinamento nos lembra sequestro, ficar interditado de todos os seus direitos dentro de um quarto sujo, escuro, fedorento. Quer dizer, vamos trabalhar com essas duas hipóteses, neste momento, né, de que eu posso ser responsável, porém tolerante, tá? Não é deixar as coisas à deriva, não é isso que eu estou falando, é ser tolerante. Uma coisa é tu exigir ser rígido e tudo que é rígido quebra, né? Não flexibiliza. Então, este é um momento sério em que os professores estão se desdobrando para dar uma aula, porque o professor não tinha este desejo de estar num vídeo. Tem alunos que não têm vontade de estar num vídeo. Tem pessoas que não têm internet em casa. Quer dizer, tudo isso agora aparecendo e a gente vai ter que ir ajudando, no mínimo, se ajustando com tolerância, de todos os âmbitos, porque o mundo não vai acabar se este ano nós aprendermos um pouquinho menos, saímos alfabetizados um pouquinho menos. Não tem problema. O que é mais importante é garantirmos as questões sanitárias agora? Sanitária, biológica e sanitária emocional. Antônio, o doutor César Wolff acredita que nós haveremos desenvolver um novo nível de comprometimento com o processo de ensino-aprendizagem. Ele diz que na universidade já percebe os acadêmicos mais autônomos, que isso é bom. Ele diz que sairemos mais humanos. Eu depois vou fazer uma última pergunta, não nessa linha educacional, mas na linha geral sobre isso. O nosso amigo, o vereador Bruno Cunha, parabenizando pela live, parabenizando também por você estar aqui, Antônio, e ele também está falando, sabe, bem dessas dificuldades. Agora eu quero trazer para outra seara, que é a seara jornalística da informação e ainda não das redes sociais, porque eu acho que a rede social também ela tem uma influência muito grande. O que acontece que nós, na mídia, também vira e mexe, somos muito criticados por supostamente potencializar o que está acontecendo, o que eu não acredito. Mas nós como jornalistas e nós como imprensa também estamos aprendendo. Então, entre os critérios de noticiabilidade do jornalismo, a morte é uma coisa que tem uma predominância, tem uma, infelizmente, mas é assim no ser humano, tem uma preferência para o ser humano. Então, portanto, a gente pode ver quando dá um acidente, uma tragédia, um assassinato, a gente percebe que há uma aderência, há mais pessoas interessadas em ler aquela notícia. É assim, eu não estou inventando nada, é só, inclusive, o Informe Blumenau não trata de notícias policiais, não trata de notícias de trânsito e, por conta disso, ele fica um pouquinho atrás, na audiência entre os sites aqui, a gente decidiu aposentar o seguimento. Mas, pelos critérios de noticiabilidade, quando se caiu no nosso colo, como você falou, quando o carro desbarrancou, enviaram essas informações, o primeiro critério para nós era saber quantas pessoas confirmadas, quantas pessoas morreram, tudo coisas catastróficas. Ao longo de um tempo, logo ainda no primeiro mês, muitas pessoas começavam a questionar, mas por que vocês não falam das pessoas recuperadas? E aí, isso acabou também sendo incorporado ao noticiário jornalístico. Mas o fato é esse, que a cada dia que passa, e aí nem coloca a questão que a gente tem que colocar também, mas a cada dia que passa, nos jornais, na televisão, na rádio e nos sites de notícias, na internet, as manchetes são essas. Hoje, a gente tem como manchete aqui em Blumenau, quase 50% dos leitos de UTI estão ocupadas. Nós temos aí mais 700 mortes no Brasil, um número mais de 50 mil mortos. A gente vê em Santa Catarina, cada dia aumenta mais. Muitas pessoas tentam minimizar os impactos da morte. Ah, mas a pessoa estava com comorbidade, a pessoa já era velhinha. E você fez um depoimento, você fez uma gravação de vídeo muito oportuna. Qual é o problema de ter comorbidade? Qual é o problema de ser velhinha? Ela ia morrer? As pessoas têm que ter clareza, é muito fácil falar quando não é, quando é da família do outro, quando não te envolve. Então, eu queria que você falasse sobre essa overdose de informações e com uma carga muito assustadora, uma carga que não foi o jornalismo que inventou, foram as autoridades, as autoridades mundiais, uma carga que veio da China, que veio da Europa e que o jornalismo tem a tarefa de reproduzir e repercutir. Alexandre, até por estar hoje dentro de uma política da saúde pública, que Blumenau é uma das pouquíssimas cidades do Brasil que tem ela decretada, instituída, que é a política de automutilação, de prevenção da automutilação e do suicídio, eu começaria dizendo o que tu trazes, fazendo comparativo com suicídio. Por que que nós não enfatizamos, não divulgamos os números e não queremos que o sensacionalismo, que as manchetes e que a repetição fale de suicídio? Porque quando nós noticiamos muito algo, nós perdemos o controle do efeito que isso pode ter as pessoas que estariam predispostas ou com danos psicológicos e que seriam então motivados e estimulados por conta deste empenho noticiário. Esse é um item do suicídio. Agora, em se tratando de uma epidemia, nós precisamos massivamente da informação. Por quê? Porque eu não vou ser contaminado porque tu me dizes que hoje morreram 51 mil. Ao contrário, eu vou ser alertado. O meu sistema reptiliano de fuga é ativado. O meu terceiro cérebro, no momento em que eu sou informado de que tem um vírus que ele está muito na iminência das circulações, das relações, dos contatos. Então, quanto mais eu sou informado, mais eu posso fazer a prevenção. Prevenção e promoção da saúde passa por informação no primeiro aspecto, no primeiro momento e por internalização psicológica deste fato. Então, suicídio, nós temos uma estratégia para divulgar. Também dizer para a sociedade que é grave, que é um problema de saúde pública, que lamentavelmente mata mais que as guerras. Olha só, muita gente talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, mas nós temos um jeito estratégico de irmos lá com aquelas crianças da escola e trabalhar com eles sentimentos. Nós não vamos falar de suicídio, nós vamos ver como é que as crianças e os adolescentes estão lidando com as raivas, com os bullying, com os sentimentos de inferioridade, de agressividade, com o racismo, com os medos. Como é que eles estão lidando com os sentimentos? Aí nós estamos preparando um psiquismo para dar conta das frustrações, a fim de que qualquer interdição do seu bem-estar não leve a um ato suicida. Epidemiologicamente, agora falando, nós precisamos trazer em primeiro lugar a informação. A informação tem que nos dizer muito a onde é que está esse vírus, por que que os estatísticos têm que estar junto aos infectologistas, aos profissionais da saúde pública, dizendo para nós como é que está andando esse vírus? Como é que está contaminando? Ele está, ele está onde? Por que? Por que este, esta margem foi categorizada com este vírus? Ele pode ir para onde? Isso nós precisamos saber, porque só assim eu me previno. Quando nós somos informados de que está vindo um vendaval para amanhã, hoje nós vamos no varal e recolhemos a roupa. Se a gente está informado que amanhã vai dar um pé d'água muito forte, saímos com guarda-chuva. Então, não se discute, isso é acéfalo discutir questão de informação em epidemiologia. É acéfalo discutir isso. E também é, aqui sim cabe a palavra inócuo, é inócuo discutir isso. Por quê? Porque a veracidade é a realidade. Precisamos de informação. No finalzinho, tu me trouxe outro item, Alexandre, qual foi? Não, era da questão da informação mesmo, eu acredito que é isso. Se é, eu não me lembro mais, Antônio, agora já foi. Mas é dentro disso que eu te trago o comparativo do suicídio na informação e da epidemiologia. Tá, nós já estamos aí com 45, 46 minutos de live. Eu quero cumprimentar o Anderson e a Helena, não sei qual dos dois está falando, parabenizando a gente, entrevista muito interessante, falando que são perfeitas as colocações, tem que haver mais discernimento sobre o fato que vivemos. E o Cazigo, parabenizando pelo nível excelente da entrevista, muito elucidativa. Tem três coisas que eu quero abordar ainda nessa reta final. Agora vamos para as redes sociais. Vamos lá, a rede social é uma ferramenta maravilhosa para todo mundo, para a humanidade, nos colocou num outro patamar de comunicação, de integração, mas por outro lado, ela também, ela dissemina o que tem de pior no ser humano, ela valoriza o que tem de melhor no ser humano, mas também dissemina o que tem de pior. E aí a gente vê muita fake news, muita gente conspirando, muita gente jogando contra, aí tem a questão política, que é a minha próxima pergunta em cima disso, mas tem uma série de coisas. E além disso, além disso, ela também gera aquele sentimento de tu olhar ali, pô, mas aquela família lá consegue fazer as coisas, pô, aquele fulano, ela, porque, na verdade, rede social, nada mais é para isso que foi criado um banheirismo, né, Antônio? Ela para a gente poder espiar os outros, poder ver o que os outros estão fazendo. Então, muitas vezes você diz assim, pô, mas aquela ali tá conseguindo se virar bem, vai, eu não consigo virar, pô, né, aquele sentimento que é natural do ser humano, né, eu falo uma coisa, um exemplo, esse final de semana, que fez um final de semana maravilhoso, um dia maravilhoso, eu tô aí há mais de 90 dias confinados, com meus filhos evitando sair e tal, por uma certa circunstância, pô, não tinha um conhecido meu que não tava numa praia ou num parque esse final de semana, né? A gente viu as pessoas ali, ah, se estavam se cuidando, se não tava se cuidando, não sei, mas as pessoas estavam, então eu fiquei com aquele sentimento, assim, pá, mas que coisa, né, eu tô aqui, então gera alguns sentimentos. Então, eu queria falar também, que tu falasse o papel das redes sociais, elas são também muito positivas, elas permitem que as pessoas se encontrem com outras, né, já que tu tá isolado, tu consegue trabalhar com essa questão, consegue falar com as outras pessoas, mas tem também esse ruim dela. Sim, nós não conseguimos pensar em rede social se não pensarmos em pessoas, a rede social não existiria, ela é um derivado do movimento, da conduta e do comportamento e das inter-relações humanas. Portanto, em 1950, não tínhamos nem o Face, nem o Orkut, nem o Instagram, nem Twitter. Nem internet. Em 1950, não tinha nem internet. Isso, não tinha nada, né? Mas tinha fofoca, tinha fofoca, tinha traição, tinha complôs, tinha tudo o que hoje tem na rede social, como nós chamamos através do fake news e que ele se utiliza para isso e às vezes partes que não é fake news, mas é injúria, calúnia, difamação e outras é exposição, agressão, tudo isso sempre existiu. Portanto, o que está acontecendo com a rede social é o que tem dentro dos humanos, não é o que tem dentro do hardware, não é o que tem dentro do software, é dentro dos humanos. O humano é isso que a rede social potencializa, maximiza, porque ela é rápida, ela oculta a pessoa, né? O fofoqueiro, ele faz a fofoca, ele vai depois para o grupo ouvir a fofoca, mas ele fez para um lá atrás, depois ele volta para o grupinho na missa de domingo, para ver como é que aquela fofoca está, né? Isso em 1970. Hoje, o fofoqueiro entra na rede, boom! Então, a internet é irreversível, a tecnologia é irreversível e, graças a Deus, ela pode evoluir muito, ao ponto de que Blumenau, mais uma vez, é uma cidade expoente, através dos nossos amigos agora, aqui no Hospital Santo Isabel, né? Fazendo, fazendo a cirurgia robótica, através de um pouco, né? O Trauzinski, né? Pessoas fantásticas aí, toda a equipe, evidentemente, estão ali de olho nisso. Isso é graças ao desenvolvimento tecnológico, é a internet. Se nós temos que pagar um preço também pela maldade, pela perversão, pelo psicopata, pagaríamos 10 horas da manhã na frente da igreja, porque eles estariam lá em algum bolinho fazendo alguma coisa. Aqui, eles têm a internet. Então, a rede social, ela potencializa e ela também vulnerabiliza mais as pessoas, porque ela deixa a exposição muito acirrada, muito aguda. O que cabe a nós fazermos? Cabe a nós combatermos com o bom combate o tempo todo. Evidentemente que agora aqui, se fôssemos dois fofoqueiros da televisão, nós teríamos muito mais audiência do que estarmos aqui falando de saúde mental em tempos de pandemia, tá? Porque ao ser humano tem uma atração, um apelo por aquilo que envolve um terceiro imediatamente. E eu estou falando de saúde mental minha e nós estamos falando da saúde mental tua e isso não é muito legal, porque a gente está sempre querendo falar do outro. E a rede social permite isso. Então, fake news é só a expressão dos perversos, dos maléficos, das pessoas sem caráter e dos psicopatas. E nós vamos ter que paralelamente ir usando a tecnologia e internet para o bem da comunidade, da nossa sociedade e desse mundo que nós estamos participando. Bom, Antônio, a minha penúltima colocação ali. A questão política, né? O Brasil vem polarizado desde 2018, já vem numa série de polarizações, mas em 2018 ficou muito clara polarização entre extrema-direita e entre a esquerda, entre PT e Jair Bolsonaro. E o que que a gente percebe nesse momento da pandemia, que não há uma unidade entre as autoridades da nossa federação, em especial de um lado o presidente da república, Jair Bolsonaro, e de outro lado a maioria dos governadores e prefeitos da cidade, até prefeitos que são aliados, que são simpáticos ao presidente Jair Bolsonaro, tem uma certa resistência. E a gente percebe em todos os momentos que a maior autoridade da república, que tem ainda um recall muito forte, que tem uma ação na rede social muito relevante, muito forte, ele faz sempre movimentos para tentar minimizar os impactos da pandemia, desqualificar. É um presidente que até agora, com 50 mil mortes, ele não fez uma menção de luto a essas pessoas, pelo contrário, ele diz que a morte é uma coisa iminente, sendo que nesse final de semana ele foi velar um corpo de um soldado da aeronáutica, que também morreu, que também merece todo o nosso respeito. Enfim, então a gente percebe um presidente o tempo em todo falando para os seus, falando para os seus, né? Mas nesse falar para os seus, ele contamina o ambiente político, gera uma animosidade, e isso também eu queria entender de qual o impacto isso gera no cidadão. Eu fico olhando às vezes, mas como é que pode um homem falar isso? ele podia parar e pensar em dar uma outra resposta, seja político, seja empatia, né? Então isso me gera, como cidadão, me gera uma coisa muito ruim internamente, e eu imagino que muitas pessoas tenham o mesmo sentimento que eu. Então, eu não saberia falar no aspecto político, né? Mas... Na repercussão dessa polarização. Oi? Na repercussão desse clima que se instaurou no Brasil, na nossa cabeça. Então, o aspecto psicológico hoje, né, que nós avaliamos, estamos permanentemente revisando a partir do sistema político, dos políticos, da conjuntura política, do momento político, econômico, social, cultural, enfim, como estamos vivendo. Lembra que no início eu falei que nós somos feitos a partir de uma matriz de identidade. Nós nunca estamos fora disso. Então, mesmo a psicologia, ela está sempre se referenciando ao sujeito, ao indivíduo, ao elemento, mas esse ser dentro de um sistema, porque ele não está fora. Hoje, o que a gente observa, né, e o que estamos constatando dentro do nosso país, quando se fala desta polarização e de líderes, ou não líderes, mas que estão em cargos de chefias e que deveriam ter condutas, posturas de estimuladores, né, de mediadores, de apaziguadores e principalmente de administradores de toda uma população, de todo um sistema econômico. Veja aqui, um rápido parêntese, eu trabalho também com muitos empresários, muitos microempresários, pequenas empresas, médias, e o nosso país é feito de pequenas e médias empresas, microempresas. Além disso, ele tem um percentual altíssimo de empresas de configuração familiar, tá? Essas pessoas estão se apavorando também, mesmo que, não estou falando se são a favor ou não, a pessoa do líder ou do chefe da nação, mas eles estão se apavorando com a nossa falta, derrumo, cadê o projeto para eles, né? Eles perguntam, cadê o projeto econômico? Cadê o projeto de recuperação de emprego, de recuperação da educação, de recuperação da cultura, cadê? Então, quer dizer, o que que se percebe com esses questionamentos? Por um lado, se percebe uma indignação, medo e sofrimento. Do outro lado, aqueles que acham que é exatamente assim que deve estar acontecendo, este é o chefe que o Brasil está precisando, este é o sistema econômico e político que o Brasil precisa, eles dizem que é assim. E aí o que a percebe? Que há ali também uma indignação que os leva a um tipo de avaliação e análise que poderá ser revisto, poderá ser revisto, mas que é por conta das suas decepções anteriores. Fechando esse parênteses... Não, vamos ver. Quem sabe tu traz aí alguma coisa que eu fecho o parênteses com o que tu vai trazer. Bom, é só a Fernanda aqui estar com a gente, dizendo que nesse país, nesse momento, ela entende que o país não tem liderança, que essa configuração do governo nos deixa sem referência. Na verdade, eu queria fazer o último questionamento para ti. O questionamento tem um pouquinho lá do que o doutor Celso Arvolff falou com referência à educação, no qual eu concordo, mas ele é fruto de uma pergunta que foi feita para mim, pelo meu fiel escudeiro aqui do informe, o Fernando Krieger, num podcast que a gente gravou semana passada sobre pós-pandemia. E ele perguntou assim, a primeira pergunta era, vamos sair melhor de tudo isso? E aí eu só vou te antecipar as duas primeiras palavras que eu dei da minha resposta. Sim e não. Eu queria te entender sobre isso, para a gente fazer esse fechamento aí sobre esse bate-papo que está bastante legal aqui com a gente. É bem isso, é sim e não. Nós vamos sair desta pandemia, não sei se melhor, mas sim com possíveis hábitos, comportamentos preventivos e de relacionamentos diferenciados. Isto sim. Agora, não vamos sair da pandemia transformados psicológico e emocionalmente. Dessa forma, não. Nós não nos transformamos assim. Olha quantas pessoas já passaram por desgraças na sua vida. Já estiveram na UTI, foram desenganadas e receberam a dádiva, a graça das mãos daqueles profissionais e a unção divina de retornarem a viver. Mudaram? Não mudaram. Depois voltam a ser mentirosos, fofoqueiros, caluniadores, corruptos. Tudo volta normalmente. Então, assim, nós vamos ter hábitos que vão evoluindo. Hábitos. Quem sabe daqui a 20 anos, quando um vírus bem pior que esse, segundo alguns infectologistas. Outro dia eu fiz uma teleconferência com infectos, inclusive dos Estados Unidos, da Inglaterra, e eles disseram que está vindo um vírus pior que este. Pior que este. Este é um treino. Este vírus é um treino pra gente usar máscara, pra aprender a lidar com a internet, pra aprender a se confinar, pra aprender a se cuidar, se proteger. Daqui a 20, 30 ou 50 anos virá um bem pior. E daí como é que nós vamos fazer? Então, assim como hoje a gente olha lá as reportagens do Japão e o povo usa máscara no dia a dia por causa ou da poluição ou dos gases, nós vamos ter hábitos que serão internalizados, serão colocados na nossa cultura, na nossa relação. Agora, emocionalmente, caráter, psiquismo, lamento, lamento, não sou pessimista, mas eu lamento, não é um, uma tragédia, uma epidemiologia, uma pandemia que faz uma pessoa transformar-se. Esse milagre não existe. Claro que tem pessoas que estão se transformando, óbvio que tem, mas porque estão no seu processo de maturidade emocional. Em si mesmo esse processo já está evoluindo. Então, eles aproveitam o gatilho e dão um salto. Agora, não é gatilho pra todo mundo se já não está num processo de maturidade emocional. Acho que estamos no sim e não, né, Alexandre? Não, é no sim e não. Eu tenho uma tese que eu sempre digo que é só a gente ver o que está acontecendo aí. Então, tem muita gente que vai melhorar o comportamento, mas tem muita gente que é só ver, né, a gente olhar pro lado e perceber, né, o ser humano é muito diferente e tem, enfim. Então, acredito, acredito que quem está ali focado, consciente, está entendendo a dimensão que está acontecendo, sim, essas pessoas vão melhorar. Mas tem trocentas pessoas aí que não estão, não adianta a gente ficar tirando por nós pra achar que o mundo vai ser melhor. Alexandre, nós precisamos também aceitar que é assim que funciona com os humanos, né? Se nós olharmos toda a história das civilizações, toda a história da humanidade, né, aquele momento lá terrível de opressão e de guerras que eles viviam, eu não sei o quanto que eles pensariam que parariam de usar a espada, mas foi mudando um dia, pararam de usar a espada, né? Então, quem sabe essas, as nossas transformações, elas vão acontecendo, eu só não sei exatamente em que momento. Ela não é tão genérica, ela é mais particularizada. Um ou outro, o outro estão nesses processos de maturidade e vão sair deste gatilho, que é a pandemia, melhores, mais humanos, mais compreensivos, mais caridosos, mais capazes de contribuir com o bem da humanidade. Antônio, vamos encerrar, passar a régua aqui, já passando o horário, coisa boa. O doutor Celso Zavolfi dizendo que foi nos dado uma grande oportunidade de evoluir, tenho certeza disso, tomara que a maior parte das pessoas aproveitem e a Fernanda encerra com isso. Creio que para cada ser humano, a pandemia tem uma representação emocional, eu imagino que é isso. Antônio, algo que você queira falar para a gente encerrar, agradecendo ao César, ao Fernanda, aí as mais de 40 pessoas que participaram comentando com a gente, participaram dessa live? Eu quero dizer que, como nós falamos de saúde mental, dentro dessa pandemia, vamos aceitar que ela existe. Ao alcoolista, se diz no primeiro código dos grupos de AA, que se ele não admitir, ele não se recuperará. Nós humanos, se não admitirmos que existe um vírus, que existe uma pandemia, que algo pode se tornar descontrolável. Nós não contribuiremos com o nosso comportamento assertivo e adequado para este momento tão perigoso. Então, pense que se tu amas alguém, essa pessoa pode continuar viva, se tu não fores o risco contaminador dela. Felicidades a todos. Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta, te agradeço muito por fazer essa estreia com a gente aqui na TV Informe, do Informe Brumenau. Muito sucesso para a TV Informe. Isso, foi muito elucidativo também para as pessoas, é só ver os comentários e fico muito feliz, eu acho que foi bem bacana. Quero te agradecer de coração, até a próxima. Felicidades. Obrigado. Valeu, Antônio, valeu. Então é isso, gente, eu queria agradecer a todos que acompanharam essa transmissão aqui com a gente, foram quase 3 mil pessoas alcançadas, bastante engajamento, a gente fica bastante feliz, foi a primeira experiência, espero que seja a primeira de várias. Uma grande semana, a semana está começando, é recém segunda-feira, uma semana já começa com muita emoção, o final de semana já foi de muita emoção e que a gente tenha muita serenidade, muita paz, muita tranquilidade para que a gente consiga fazer do nosso dia a dia um dia melhor. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, até a próxima.